É momento de festa, momento de alegria Quantos podem aplaudir ao nome do Senhor e daqueles que estão aqui no interior do templo Para Jesus fazer a sorte Quero só pedir os irmãos para que ele é aqui o governador Para que a gente se encontre com a vontade de ser anual Neste momento, deixe só o espaço aqui Muito bem Senhoras e senhores, neste momento, com muita alegria, quero convidá-los todos em pé Todos em pé, pois nos dizemos Aonde temos alegria Que justamente com todos vocês Recebemos o presidente da Convenção Estatual dos Ministros Evangelicos Da Santa de Deus, Ministério de Catarina Cristiano do Pará Pastor Ibanez da Silva Com ele, toca com o pedido de pastores, presidentes e membros da mesa de setor Para Jesus, com aquela nova sala de palmas Mais forte, mais forte Pela alegria, da disposição Que antes do nosso livro Consegue transmitir aos seus liderados E está aqui fazer o parque Que o dia da fundação dessa igreja E hoje a inauguração está aqui presente Adolando ao povo do Senhor Para Jesus, pode aplaudir ao Senhor Glória a Deus, Senhor Glória a Deus, Senhor Glória a Deus, Glória a Deus Glória a Deus